Música Zildinha já desce do carro sorrindo, afinal tem sempre alguém tirando foto. O fusca cor de rosa, de cílios e banco de oncinha é inspirado na personagem Penélope Charmosa do desenho Corrida Maluca. É um acontecimento por onde passa. Não pode sair sem um batom, porque onde passa é um flash, é filmagem, é tudo. O carro ano 78 era um sonho de vida e inspira outras mulheres a virarem colecionadoras. Como ele está na exposição com o Fraria dos Antigos, não dá nem para dar uma voltinha. Mas Zildinha me chamou para ver como Penélope surpreende até no conforto. Bom, realmente Penélope é super confortável, nem parece que a gente está no fusca, ele não fica com o banco muito baixo. E se eu chegasse para você e falasse, Zildinha, quero comprar Penélope, tem algum valor? Não. A Penélope tem valor sentimental, mas não tem preço que pode me dar o dinheiro que for que não leva a Penélope. Gente, e olha que já tentaram comprar, ofereceram um dinheiro bom. Quantos, Zildinha? 200 mil. As pessoas hoje falam assim, você é louca, com 200 mil faria quantos fusca? Mas eu tenho história com a Penélope, então a minha história com ela ninguém paga. O Hulk, esse verdinho, foi comprado depois que a dona se encantou com a Penélope e quis ter um fusca personalizado só dela. São mais de 250 fuscas em exposição por um motivo especial. Dia 20 de janeiro, com a moradia nacional do Fusca e todos os carros que estão aqui são convidados do Fusca. O Fusca é o aniversariante e os demais carros antigos são os seus convidados, está aqui a prestigiar o aniversariante, que é aquele que tem um Fusca, o verdadeiro fusqueiro queridinho do Brasil. Aqui tem o clássico Fuscão Preto, cheio de acessórios, que ao contrário da música, deixa o peito do dono cheio de orgulho. E já outros, para muita gente que não conhece o hobby, pode parecer que está precisando de uma pintura, mas é o chamado Red Hot. Esse aqui mostra a resistência e a versatilidade do carro, que foi o primeiro de muitos brasileiros e parou de ser fabricado pela última vez em 1996. A exposição, que tem outros veículos antigos, é de graça e está no estacionamento vermelho do shopping Passeio das Águas até domingo. A nossa gratificação é a pessoa chegar, admirar o carro, tirar uma foto. Isso é a nossa satisfação, a pessoa admirar aquele carro que nós temos. Mas além de carros antigos, tem muitas outras coisas para ver e fazer no fim de semana. Gosta de jazz? Então você não pode perder o quarteto no restaurante Tantão Wine, no Jardim Goiás, neste sábado. Começa às 9 da noite. Até domingo, acontece no Espaço Muquifo Cultural, no centro de Goiânia, a exposição Atoto. Um processo de cura, das 10 da manhã às 7 da noite. A exposição é da fotógrafa Júlia Lia Guiar, que retrata o momento de dor, raiva, saudade e tristeza durante o enterro do pai, o jornalista Álvaro Duarte, que morreu por causa da Covid-19. A entrada é de graça. O ato de fotografar, me ajudar nesse processo de construir a minha memória, né? Eu acho que foi muito também sobre entender que ali eu era duas Jotas, né? Eu era a Jota filha e eu era a Jota jornalista. Sábado, no Teatro Goiânia, tem apresentação do espetáculo infantil O Planeta é a Nossa Casa, às 3 da tarde. A entrada é gratuita, mas quem for precisa retirar o ingresso no site Simpla. Para quem curte pagode, sábado, às 5 da tarde, vai rolar um show com o cantor Péricles em Goiânia. Será no Palácio Monte Líbano. Os ingressos saem a partir de 120 reais e estão disponíveis no site Balada App. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. À noite, a partir das 9 horas, a banda Glutrip faz show no Chiva Bar, no setor oeste. Os ingressos custam 40 reais e estão disponíveis no Simpla. E que tal dar um lar para o animal abandonado? Neste domingo, tem feira de adoção feita pelo Grupo Miau Au Au no Shopping Plaza Doro, no Residencial Eldorado. Começa às 9 da manhã e fica até 1 da tarde. Os interessados devem levar um documento de identificação e pagar uma taxa de 40 reais para ajudar nos custos. Domingo, no Cepal do Setor Sul, às 4 da tarde, acontece a Feira das Minas. Mais de 120 barraquinhas com produtos feitos por mulheres. A entrada é de graça. E ainda tem programação para criançada com o espetáculo Segredos, às 5 da tarde, no Teatro Zabriski. A entrada é gratuita. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL